Vamos ver então em Hebreus 4, que diz aí Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrará no meu repouso, embora suas obras estiverem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia, e outra vez neste lugar não entrarão em meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje te ouvi e diz a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia, portanto resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio reforçou de suas obras como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, veja, repouso aqui quer dizer entrar na vida eterna, estar com Deus para sempre. Então, aqui é dado o exemplo de Jesus que entrou no repouso, né, estar com Deus para sempre, estar à direita do Pai. Agora, é dado o exemplo dos israelitas, que, por exemplo, os espias, quando foram lá olhar a terra, dois espias tiveram fé em Deus e acreditaram que iriam vencer os gigantes ou dentro de seus exércitos inimigos e poderiam entrar e possuíam a terra. Mas os dez outros espias não creram em Deus, não tiveram fé em Deus, tiveram medo do inimigo. Os israelitas, como Josué no comando, foi dado a eles uma ordem para destruir os inimigos, para entrar em Canaã. Porque é assim, ó, nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós estamos entrando na guerra, agora é para lutar e vencer, é para destruir o inimigo, o satanás e os seus demônios. É uma luta, uma guerra. Tem pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador e acha agora que a vida é pronta. Ele não vai ficar doente mais, não vai ter problema financeiro, não vai ter problema de relacionamento, não vai ter problema nenhum. Mas não é assim a vida cristã. É uma guerra contra o satanás e os seus demônios. Temos que lutar. Quem não luta, vai sendo derrotado pelo inimigo. Vai ter cada dia mais problemas. Então, é preciso lutar, enfrentar. Então, os israelitas, o que fizeram? Não obedeciam as ordens de Deus, não obedeciam a palavra de Deus, não eram fiéis na aliança com Deus. Então, foram se misturando com as outras nações, ao invés de destruir as outras nações. Lá no Antigo Testamento, é literal, eles tinham que destruir os povos que viviam naquela terra, que eram povos idólatras. Então, eles tinham que destruir para eles morarem ali tranquilamente, com a bênção de Deus. Então, tinham que destruir os inimigos. No Novo Testamento, a luta não é contra pessoas, é luta espiritual, é contra Satanás e seus demônios. Então, nós temos que tomar posse, temos que ir ao reino de Deus, implantar o reino de Deus na terra e vamos tomando posse do reino de Deus. Agora, é tudo espiritual. Nós não lutamos contra pessoas. Nós não vamos bater a pessoa que está no pecado. Não. Quem é que está dominando essa pessoa? Quem é que instiga essa pessoa a viver o pecado? Satanás e seus demônios. Então, nós vamos lutar contra eles. Então, nós vamos orar, jejuar, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, meditar na Bíblia, vamos pregar o Evangelho, vamos evangelizar essas pessoas para que elas, conhecendo Jesus, então, elas serão totalmente libertas do reino de Satanás, do reino das trevas e passarão para o reino da luz, do reino de Satanás, para o reino de Deus. E filhos do pecado, vendidos, escravos do pecado, vão se tornar o quê? Filhos de Deus. Então, essa é a nossa tarefa, lutarmos para que nós mesmos e as nossas famílias estejam bem, comunhão com Deus, e também para que as outras pessoas conheçam a salvação de Jesus Cristo. Então, a principal arma dessa guerra é a palavra de Deus. Então, essa palavra é sempre viva e ela é eficaz, ou seja, ela produz exatamente o que Deus quer produzir. Ok? arrependimento e salvação. Subtópio 2, a palavra de Deus é a espada penetrante. O texto sagrado descreve as escrituras como mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Hebreus 4, 12b. O uso figurado da espada de dois gumes simboliza a palavra de Deus e tão bem afiada que nada existe que ela não possa traspassar. Nenhuma resistência humana consegue impedir a ação da espada do Espírito. Efésios 6, 17. Assim, a palavra penetra até a divisão da alma e do Espírito e das juntas e medulas. Hebreus 4, 12b. Significa que ela atinge o âmbago do nosso interior e examina os segredos obscuros e revela o nosso verdadeiro caráter. Ainda expõe os desejos de nossa alma e os conflitos entre o nosso Espírito e a carne. Gata 5, 17. Então, aí, a palavra de Deus é comparada com uma espada afiada de dois gumes. Nós falamos aí Antigo e Novo Testamento porque a palavra de Deus tem as duas alianças a Antiga Aliança a Velha Aliança e a Nova Aliança. Então, a palavra de Deus completa não é só o Novo Testamento é a palavra de Deus toda. Ela deve ser usada nesta luta como uma espada. Então, ao ouvir a palavra de Deus o que vai acontecer? o Espírito Santo é que vai somar qual a necessidade que a pessoa tem. Então, a palavra de Deus será direcionada a esta área que a pessoa precisa ouvir para produzir o quê? Arrependimento para que a pessoa possa o quê? Ser convencida do pecado, da justiça, do juízo. Então, a pessoa ouvindo a palavra ela vai sentir o desejo de se arrepender. Então, ela vai crer nesta palavra vai entregar a vida para Deus vai aceitar que Jesus realmente é o único e suficiente Senhor Salvador. Então, ela vai ser transformada a partir daí ela vai ser transformada porque o Espírito Santo no seu interior e a palavra de Deus sendo transmitida vai mudando vai transformando é chamada aí como água Jesus disse que não nascer da água e do Espírito essa água aí é a lavagem da palavra de Deus e do Espírito Santo. Então, olha só a palavra vem é como se fosse lavando ela vem entrando lá dentro no mais íntimo do coração do ser humano no mais íntimo do seu pensamento vai vendo o seu desejo sua intenção vai vendo tudo e ela vem penetrando exatamente naquilo que tem necessidade e a pessoa então vai ser transformada se ela abrir o coração para Deus é claro então, esta palavra ela penetra fundo do nosso ser e ela é capaz então de descobrir qualquer coisa que seja necessária para que nós possamos ser salvos no subtório 3 nós temos a palavra de Deus é apta para discernir a mensagem bíblica também é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração Hebreus 4 12 nada está imune ao discernimento da palavra de Deus até os nossos pensamentos mais íntimos e as nossas motivações mais expúrias são desenhadas os pecados escondidos são revelados a hipocrisia e a rebeldia são desmascaradas coisa alguma pode ser escondida de Deus toda a verdade é exposta aos olhos daquele com quem temos de tratar Hebreus 4 13 portanto se o nosso coração se render a palavra seremos salvos Romanos 10 9 10 porém se o endurecermos tal qual os israelitas no deserto a palavra nos julgará e por fim nos condenará Hebreus 3 12 13 a palavra é apta para discernir então ela vai penetrar fundo nós veja bem Deus sabe mais a nosso respeito do que nós mesmos então não há como saber tanta coisa tão profundamente sobre nós através de métodos humanos nem nós mesmos sabemos mais a respeito de nós do que Deus então esta palavra ela penetra lá dentro e ela vai de encontro exatamente com aquilo que nós necessitamos ouvir qual a intenção de Deus a nossa salvação o nosso crescimento espiritual então a palavra de Deus nós vamos ouvindo esta palavra e ela vai penetrando em nós vai vendo as nossas necessidades então ninguém nasce salvo ninguém nasce bom ninguém nasce humilde ninguém nasce perfeito nada disso nós vamos então ouvindo a palavra de Deus e ela vai sondando então né pra escutando ela vai então discernindo aí nossos pensamentos nossas intenções nossos pecados ocultos nossos desejos erróneos tudo ela vai sondar essa palavra entra lá dentro e sonda tudo então ela vem através da ação também do Espírito Santo junto porque se não fosse a ação do Espírito Santo então todas as pessoas poderiam ser estar sendo chamadas de salvos né de cristãos porque muitas pessoas tem Bíblia os idólatras por exemplo tem Bíblia eles ouvem também a pregação o problema aí é o que é a falta de se deixar penetrar de se deixar de se submeter a esta palavra a falta de desejar ser transformado a falta de desejar entregar a vida para Deus totalmente então a falta de arrependimento então vejam que eles também ouvem a palavra só que não tem efeito a vida deles então esta palavra é preciso estar unida ao Espírito Santo por isso que nós pregamos a palavra nós devemos aquele que prega a palavra deve estar sempre orando rejoando estudando a palavra de Deus porque ao pregar esta palavra ela vai sair ungida pelo Espírito Santo é a palavra unida ao Espírito Santo que vai produzir na vida das pessoas uma transformação uma mudança radical um desejo de arrependimento então nós também ao ouvirmos esta palavra devemos ler a Bíblia ouvir as pregações sempre abrindo o coração para Deus dizendo sempre Deus fala comigo o que eu preciso ouvir o que eu necessito ouvir e aí nós vamos sendo transformados por esta palavra vamos sendo mudados dia a dia então aquele que abre o coração para Deus recebe a salvação recebe a edificação consolação exortação crescendo na graça de Deus no conhecimento de Deus aquele que tranca o seu coração fecha o seu coração para esta palavra ao invés de produzir vida vai produzir morte vai produzir condenação porque ouviu mas não se submeteu ouviu mas não creu então veja que a salvação é pela graça de Deus graça de Deus que é Jesus vindo ao mundo vivendo aqui como homem levando os nossos pecados sobre ele doenças enfermidades maldições e morrendo por nós na cruz e ressuscitando isso é a graça de Deus então a salvação é pela graça de Deus a obra que Jesus fez agora mediante a fé é preciso crer nisso é preciso abrir o coração e crer nisso quem não faz isso vai ser o que? condenado no tópico 2 nós temos a Bíblia anula os conselhos do mundo sobre o tópico 1 as armas da nossa milícia Paulo esclarece aos corintios que as armas da nossa milícia não são carnais segundo a Corintios 10,4a isso porque nossa luta é de ordem espiritual como está em Efésios 6,12 portanto não usamos os métodos humanos tais como subterfúgios conchavos, ameaças, calúnias e outras formações nosso poderio de ataque não é carnal nossas armas são poderosas em Deus segundo a Corintios 10,4b o conselho bíblico é tomar toda a armadura de Deus a verdade, a justiça o evangelho, a fé, a salvação a espada do espírito e a oração perseverante Efésios 6,13,18 vamos ver 2 Corintios 10,3 em diante que diz assim porque andando na carne não militamos segundo a carne porque as armas da nossa milícia não são carnais mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento a obediência de Cristo e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência então Paulo diz olha, eu ando na carne ou seja, eu tenho um corpo físico um corpo humano eu ando aqui na terra como homem agora eu não posso usar as mesmas armas que os outros usam aqueles que não são crentes usam então a arma difamar os outros mentir receber propina ser desonesto não pagar as contas comprar e não pagar são várias armas que as pessoas usam lá no mundo são carnais agora o crente não pode usar as mesmas armas então o crente vai usar a arma que é verdade vai usar a honestidade incorrupção o crente vai pagar suas contas direitinho em dia então as armas nossas são ao contrário das armas do mundo e as armas mais poderosas que nós temos na luta contra Satanás e seus demônios então são aí nome de Jesus palavra de Deus que é a espada do Espírito sangue de Jesus então são as armas espirituais Paulo fala sobre uma milícia um exército então nós fazemos parte de um exército um exército que luta contra o exército de Satanás agora temos que saber o exército de Satanás espiritualmente é somente a terça parte do exército de Deus então Satanás foi expulso do céu só a terça parte dos anjos que o acompanhavam então a terça parte veja só 30% só então nosso exército é muito maior e muito mais forte então nós estamos com o nosso general que é Jesus Cristo que nunca perdeu batalha e nunca vai perder e temos muito maior quantidade então nós temos aí 70% do rei espiritual dos anjos a nosso favor para trabalhar a nosso favor e temos o general Jesus que nunca perdeu batalha nenhuma então nós vamos lutar uma luta que nós já sabemos o final da luta que o general do inimigo nosso vai morar para sempre no lago de fogo e enxofre então vai ser totalmente derrotado mas enquanto isso nós temos que estar lutando não deixe de lutar não pense que a vida cristã vem sem luta existe satanás e seus demônios temos que lutar contra essas forças inimigas e existe aí em Efésios capítulo 6 toda uma armadura que nós devemos vestir nesta armadura então nós vamos tomar essas armas aí vamos ler em Efésios capítulo 6 sobre a armadura de Deus vamos ler em Efésios 6 10 e em diante no demais irmãos meus fortalecei-nos no Senhor e na força do seu poder revestimos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo porque não temos que lutar contra a carne e sangue mas sim contra os principados contra as potestades contra os príncipes das trevas deste século contra as vossas espirituais da maldade nos lugares celestiais portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e havendo feito tudo ficar firmes estai pois firmes tendo singidos os vossos lombos com a verdade e vestida a coraça da justiça encalçados os pés na preparação do evangelho da paz tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno tomai também o capacete da salvação e a espada do espírito que é a palavra de Deus orando em todo o tempo com toda oração e súplica no espírito e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos então vemos aí a armadura que nós temos que está vestidos com ela todas essas coisas aí são importantíssimas você viu que existe aí as armas de defesa e existe armas de ataque então a principal arma de ataque é o que? a espada do espírito que é a palavra de Deus veja Jesus sendo tentado no deserto como é que ele venceu Satanás? usando a espada do espírito a palavra de Deus olha é uma arma de ataque o que a Bíblia diz? resistir ao diabo ele fugirá de vós mas antes de resistir ao diabo você tem que estar o que? se aproxime de Deus esteja íntimo de Deus forte em Deus aí então você vai resistir a Satanás e ele vai fugir de você então nós temos que estar vestidos com essa armadura para podermos lutar tem muita gente querendo lutar contra Satanás sem estar vestido com a armadura e aí vai perdendo a guerra por quê? porque ele tem pelo menos seis mil anos de experiência em lutas ele sabe usar as armas que precisa usar ele usou armas contra todos servos de Deus desde Adão até hoje ele vem usando as armas que ele tem principalmente o que? a mentira o engano principalmente isso aí a difamação ele vem usando muitas vezes ele usa até os próprios crentes para isso então são armas que ele usa agora nós temos que o que? desfazer as obras do diabo ele vai fazendo e nós vamos desfazendo ele vai destruindo e nós vamos construindo ele vai causando separação dos casais ele vai causando aí brigas discussões né vai causando aí vícios doenças tudo isso ele vai fazendo o que nós vamos fazer? nós temos que agir o que? desfazendo isso desmanchando desmontando as suas armadilhas suas armas então é para isso que nós estamos aqui na terra para desfazer as obras do diabo está escrito na palavra de Deus olha para isso o filho de Deus manifestou para desfazer as obras do diabo então nós somos filhos de Deus e estamos aqui para desfazer as obras do diabo agora lembre-se você pode estar com a armadura mas você tem que saber que existe aí no final falando na oração isso é muito importante orar no Espírito aí letra maiúscula Espírito o que é orar no Espírito? orar em línguas falando em línguas é uma arma poderosíssima que vai fazer você ser edificado ficar forte para lutar todas as guerras contra Satanás e é muito importante você saber isso a oração no Espírito lá em Judas diz edificando na nossa Santíssima Fé orando no Espírito Santo letra maiúscula Espírito Santo aqui também Paulo diz aos Efésios orando no Espírito letra maiúscula orando em línguas Paulo fala lá em 1 Coríntios 14 quem fala em línguas edifica-se a si mesmo olha aí Judas diz orando no Espírito Santo para edificação e aqui novamente Paulo fala aos Efésios orando no Espírito e aqui Paulo fala de orar todo o tempo e também orar com toda a oração existem vários tipos de oração olha aí arrependimento o agradecimento o louvor a adoração petição intercessão entrega consagração são vários tipos de oração então toda oração vamos orar com todo tipo de oração agora sempre lembrando permita o Espírito Santo orar permita o Espírito Santo consertar a sua oração permita o Espírito Santo interferir na sua oração levar a sua oração perfeita até Deus orando em línguas e aí